Olá gente Olha que eu acabei de pelar Matei, pelei Sozinha Estou exausta, cansada Pra finalizar É o jeito, tem que ir a luta Sem ninguém pra me ajudar Muito cansada O bicho pesa quase 3kg Estou criando coragem aqui pra terminar Abrir Gravando sozinha não dá certo Tem que ter alguém pra gravar pra mim Deixa que é grande Caipira Congelar pra levar pros garotos Tá querendo coragem que eu tô cansada Matei, pelei sozinha Agora tem que abrir É isso aí, né Como que grava só Com a mão não dá Cansei Aqui vai ter que ter Parte 2 Do vídeo Porque senão Não tem como Olha Se eu dar certo Tivesse alguém pra gravar pra mim Isso aí Até mais